Oi, eu sou a Samanta, eu tenho 29 anos, sou designer de interiores, eu sou muito trabalhadora, determinada e persistente. Eu realizei esse sonho através do meu trabalho, né, foi bastante tempo, eu sempre tive vontade de ter um apartamento e às vezes a gente acha que não é possível, né, mas aí eu conheci as possibilidades, né, eu vi que é possível fazer um plano que se encaixa dentro do que você precisa para você atingir, né, o objetivo, né. Queria agradecer primeiro a Deus, a minha família, né, porque eles deram apoio, tudo. Eu vou morar sozinha, junto com meu cachorrinho, Oliver, e agora é só uma alegria, né, ansiosa para começar a reforma, né, e fazer a mudança e já começar aí 2020 já com tudo. E eu acho que para quem tá afim, para algumas mulheres que às vezes acham que não é possível, né, é possível sim, dá para fazer, né, só ter bastante esforço, bastante determinação, às vezes a gente deixa de comprar uma roupa, alguma coisa assim, para um futuro melhor, né, para realizar o sonho mesmo. Então eu acho que é possível sim, para quem quer. Eu sou a Doriana, eu tenho 34 anos, atualmente eu sou gerente de vendas da Cury, eu sou determinada, eu sou persistente, eu sou corajosa e eu realizo sonhos todos os dias e eu sou apaixonada por essa profissão. Eu larguei o mercado financeiro, faz pouquíssimo tempo, eu vivi dentro de um escritório por quase 15 anos, então eu achei que eu era feliz, correndo loucamente dentro de um escritório, tendo uma equipe abaixo de mim, mas sempre sendo cobrada por metas, desafios e relatórios e aí eu resolvi largar tudo e mudei de vida e hoje eu conheci uma doriana que nem eu sabia que existia aqui dentro de mim. Eu acho que o que eu falaria para as mulheres hoje em dia é, acredite em você e se você não acreditar, faça, simplesmente, porque para mim no começo não foi fácil, eu não acreditava, eu não achei que eu era capaz, muitas vezes eu ficava com muito medo, tem aquela, aquele ditado, não escuta quem está do seu lado, não vê quem vai te falar que é melhor você sair dessa profissão, volta a ser CLT ou volta a trabalhar com outro tipo de coisa, você só tem que olhar aquilo que você quer, então olha para dentro, identifica aquilo que você tem de positivo e aquilo que você quer como objetivo e nada mais importa para você a não ser realizar o seu sonho. A Cury me abraçou de uma forma muito família, então assim, eu sou muito, muito feliz mesmo de ter encontrado aqui e realizada, realizada pelo time que eu tenho, realizada pelos meus clientes que hoje em dia são mais do que amigos, a gente conversa, a gente entrega, Doriana, recebi meu apartamento, recebi a chave, isso é muito gratificante, muito gratificante, a gente falou assim, eu vendi, eu tenho um caso que eu vendi para um casal, que eu esperei eles fazerem 18 anos para pegar a chave do apartamento, então quando eles entraram no plantão, eu ainda era corretora e eu falei assim, vocês têm mais de 18 anos, porque eles eram muito novinhos e quando ela falou assim, ela assinou todo o contrato, Doriana, eu consegui essa menina desabou no decorado e isso para mim foi a minha maior alegria e eu chorei junto, então assim, o que eu deixaria de conselho para todas as mulheres é, não desista, persista, corre atrás, na realidade não, homem corre atrás, mulher corre sempre na frente e só confiança, só isso, só confiança. Música 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 Música